E aí, tudo belezinha? Se você ainda acha que ir ao zoológico é um programa de criança, é porque você ainda não foi a um destes zoológicos incríveis espalhados pelos quatro cantos do mundo. Esqueça aquela ideia de que zoológico é sinônimo de bichos em jaulas pequenas e mal cuidadas. O mundo está cheio de locais onde os bichos são super bem tratados e só recebem do bom e do melhor. E o mais legal de tudo é que dependendo do país em que você está, é possível ver de pertinho os animais locais que são super raros para nós. Então vamos lá conhecer agora três dos zoológicos mais incríveis do mundo. Número 3, Zoológico de San Diego. Um dos mais bem conceituados do mundo, o Zoológico de San Diego abriga uma série de animais raros em extinção. Os visitantes podem passear por dez zonas climáticas diferentes e ver de perto animais como pandas, koalas, dragão de komodo, gorilas, tigres, entre outras espécies. E ainda mais, no verão o zoológico fica aberto até de noite e é possível acampar no zoológico por uma noite inteira. Que legal, né? Fundado em 1916, hoje ele abriga mais de quatro mil animais de mais de oitocentas espécies diferentes. Número 2, Singapura Zoo. O Zoológico de Singapura é um dos principais zoológicos do mundo, tendo sido eleito consecutivamente como o melhor zoológico da Ásia por vários anos seguidos. Localizado em Mandai, na porção norte da ilha de Singapura, o Singapura Zoo ocupa uma área densamente florestada, de aproximadamente 28 hectares, às margens de uma represa. Inaugurado ao público no ano de 1973, o Singapura Zoo foi o primeiro zoológico de Singapura. E desde então é considerado um dos melhores zoológicos do mundo, localizado nos trópicos. Atraindo cerca de 1,4 milhões de visitantes por ano, o Zoológico de Singapura conta com cerca de 2.800 animais, de 315 espécies diferentes, sendo que dessas, 16% são espécies ameaçadas de extinção, fazendo dele não apenas um importante centro de educação ambiental e conservação de espécies em risco de extinção, mas também uma das atrações turísticas mais populares de Singapura. Vale muito a pena você conhecer. Número 1, Parque Safari, no Chile. Vamos ao número 1 de hoje. Cada vez mais frequentado por brasileiros, o Parque Safari do Chile é uma ótima opção para toda a família, proporcionando diversão para todas as idades. O Parque Safari oferece uma abordagem diferenciada em se tratar de zoológico. Este parque oferece uma proximidade com os animais que é pouco comum. E a proximidade com a natureza é garantida, com altas emoções. Imagine você estar com sua família passeando por um local que lembra uma savana africana, dentro de um carro, e de repente você se vê rodeado de leões. No Parque Safari não existem apenas animais enjaulados. É possível ter um contato muito próximo com esses grandes felinos de dentro de um jipe, coisa que a gente só vê pela televisão. Lembrando que esse veículo possui toda a segurança para que você possa curtir essa aventura ao máximo, o que não diminui em nada a emoção do momento. Ver os animais tão perto assim deve ser incrível, e a sensação deve ser como estar em um filme de suspense. E esse zoológico ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E aí, você assistiu o vídeo até agora? Então se inscreve aí no canal, já vai deixando aquele likezão violento. E fala aqui embaixo nos comentários qual desses três zoológicos você achou mais legal. Eu vou esperar a sua resposta, beleza? E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí